Foram recuperados equipamentos de iluminação furtados da dupla sertaneja João Lucas e Diogo. Olha, pra surpresa dos músicos, viu? Um dos envolvidos no crime era ex-funcionário deles. Que coisa, vamos ver. O material furtado da dupla sertaneja é este aqui. Equipamento de iluminação avaliado em cerca de 15 mil reais. Todo esse material estava no ônibus da dupla João Lucas e Diogo, estacionado na garagem de uma empresa em contagem, na região metropolitana. Foi um funcionário da dupla que tinha acesso à garagem que acabou entrando no ônibus e recolhendo esse material, João Lucas? É isso aí. A gente ficou surpreso porque é uma pessoa que já trabalhava com a gente há tanto tempo. E quando a gente deu falta do equipamento, procuramos entender o que tinha acontecido. E ele, na verdade, até afirmou que tinha pego o equipamento para dar manutenção. E aí começou a enrolar, a falar que tinha alugado sem querer e que a pessoa tinha sumido. Então nós fizemos um boletim de ocorrência e a partir daí começamos a procurar o equipamento. E desde então, esse road parou de trabalhar com vocês, né, Diogo? Ele trabalhou com vocês durante o tempo, mas depois que pegou esse material, que subtraiu esse material, não retornou ao trabalho? Sim, depois que ele tirou esse equipamento lá do ônibus, do nosso ônibus, ele parou de trabalhar, não avisou porque ia parar de trabalhar. E aí quando sentiu falta do equipamento, os meninos da nossa equipe ligaram para ele, ele falou que estava como o João disse, mas sempre enrolando, cada vez contando uma história diferente. E a gente tentou levar para o lado correto, o lado legal. A gente procurou a polícia, fez o boletim. E hoje quando a gente conseguiu saber que esse equipamento estava num certo local, a gente procurou o pessoal da guarda civil aí daqui de contagem, o Neto, o Elis Souza aí, o Lourenço, que ajudaram a gente com o maior empenho aí, o maior carinho do mundo para tratar a gente e resolver o problema. E graças a Deus resolveram e conseguiram recuperar tudo aí para a gente. Os guardas municipais foram até a casa do suspeito de furtar o equipamento, em Betim, e conseguiram identificar outros dois receptadores, um DJ e um técnico de som. Achamos o restante do material com esse segundo envolvido, que entrou no crime de receptação, e está faltando mais alguns materiais. Aí esse segundo passou o terceiro, que vendeu para o terceiro, em Betim mesmo, conseguimos em contato com ele, na residência dele, ele passou os materiais. E esse ainda passou o outro terceiro ainda, que no caso foi três crimes de receptação e um crime de furto. A guarda conduziu para a delegacia o ex-funcionário dos músicos e os três receptadores. Um alerta para quem gosta de comprar equipamentos a preços bem abaixo dos praticados no mercado. Ele pagou 3 mil dos materiais, aí dá para você ver que o material parece que vale 15 mil, né? Pagou 3. Então isso é maldade do pessoal, que é lógico que é roubar, né? O material é bem barato. João Lucas e Ti, a dupla sertaneja, cantam em um palco onde estavam instaladas as luzes que tinham sido furtadas. Ela me esnobou e agora quer ser minha namorada, oh coitada, oh coitada. João Lucas e Ti, o jogo já haviam sido furtados anteriormente, mas nunca por alguém tão próximo a eles. Bom, pelo menos a iluminação foi recuperada e a dupla vai seguir cantando e com luz. Pá, 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 pá. João Lucas e Ti, o jogo fazendo pá, 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 pá. Agora dá para fazer o pá, 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 pá. Tá tudo aí de novo? Valeu. Valeu. Valeu.